A Xiaomi lançou o que eu acredito ser o smartphone mais barato com 5G que você pode comprar atualmente aqui no Brasil. Eu tô falando pra vocês aqui do Xiaomi Mi 10 Lite com 5G, um smartphone intermediário premium que traz um monte de características interessantes. Então se você quiser saber aí as minhas primeiras impressões sobre esse monstrinho da Xiaomi, fica ligado nesse vídeo aqui. Beleza galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e esse aqui é um daqueles vídeos que eu tô empolgado pra fazer. Hoje eu vou falar pra vocês aqui um pouquinho do Xiaomi Mi 10 Lite 5G. A Xiaomi lançou aí algumas variantes dessa linha aí, a Mi 10 Lite, né? Tem Mi 10 Lite Zoom, enfim, eu vou dar uma passada aqui no Mi 10 Lite 5G pra vocês. Acredito que seja o smartphone 5G mais barato que você pode comprar atualmente. Lembrando que quem me cedeu esse Xiaomi Mi 10 Lite 5G pra trazer aqui pra vocês foi a JTG Electronics, que é a loja nacional super parceira do meu canal, é a loja super de confiança do meu canal. Isso eu coloco aqui na descrição, é porque a loja é bacana e é de confiança, então você pode confiar também. E se essa aqui foi a primeira vez que você tá chegando aqui no meu canal, já desce aqui embaixo e se inscreve, porque assim você não perde os próximos vídeos que eu trago aqui pra você. Aproveita que você tá aqui embaixo, também deixa o seu like, porque isso faz o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e joga meu canalzinho lá pra cima. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, o Xiaomi Mi 10 Lite 5G já tá aqui nas minhas mãos. Esse que veio numa cor muito bonita, cara. É um pérola, né? Eu acho que aí, ano passado pra agora, esse ano, o pessoal investiu bastante nessa cor pérola. Desde o da Huawei, né? Desde o da Huawei com o seu P30, trouxe aí essa cor pérola. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, rapidamente, o que vem dentro da caixa aqui do bichão. Então nós temos essa caixa aqui já colorida, né? Como é padrão da linha Mi, né? Da linha Mi 10 agora da Xiaomi, Mi 10 Lite 5G. Aqui na lateral, mesma coisa. Aqui embaixo fala a cor dele, né? Que é Dream White, ou branco dos sonhos. Fala que ele tem 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Vamos aqui abrir a caixa, então, né? Pra mostrar pra vocês aqui qual que é o conteúdo dela. Eu já fiz alguns testes com ele, pessoal. Então, não é um box mesmo, não. Isso aqui já é com as minhas impressões sobre esse monstrinho, beleza? Aqui dentro, eu acredito que nós temos o seu carregador de 20 watts. Então é isso mesmo. Aqui dentro da caixa, nós temos o seu carregador, que é um carregador de 20 watts. Carregador rápido. Não é um carregador tão rápido como é o caso aí do que vem com o Mi Note 10 Lite. Eu acho que o que vem no Mi Note 10 Lite vem com 30 watts, né? Eu não sei se é aquele que vem no Redmi Note 9. Não sei. Enfim, vem com 20 watts. É um carregador bacana. Aqui nós temos o seu cabo. A gente já sabe que a Xiaomi não coloca aí fone de ouvido, né? O padrão aí do mercado silicone flexível. E aqui nós temos também os seus manuais. Começando aqui já pelo design desse monstrinho. Cara, olha a cor desse smartphone. Eu, sinceramente, acho muito bonito. Eu acho que vocês estão vendo azul. Mas ele varia entre um rosa, um azul, um branco. Tipo assim, é bem, sabe? Bem, bem estranho. Assim, uma cor camaleônica, né? Digamos assim. Uma cor realmente muito bonita. Nós temos aqui as suas laterais, que são em um polímero, né? Não é metal isso aqui. Aqui em cima nós temos infravermelho. Certo? O seu infravermelho mais a entrada para a fone de ouvido. Um microfone aqui. Na outra lateral aqui nós não temos absolutamente nada. E aqui na parte de baixo nós temos aqui USB do tipo C, né? USB do tipo C com o seu alto-falante. Mais a entradinha aqui para chip. Apenas chip, viu, pessoal? Aqui você pode utilizar dois chips de operadora apenas. Não tem entrada para cartão de memória, beleza? Então a Xiaomi não colocou entrada para cartão de memória. E entrando aqui no display, pessoal, desse monstrinho. Nós temos aqui um display que não é enorme, né? É um display de 6.57 polegadas. É um display padrão do mercado, eu diria, né? Um tamanho padrão. Ele tem aí a resolução Full HD, certo? Full HD Plus, no caso, né? Que é aquele Full HD um pouco mais estendido, né? Um Full HD um pouquinho maior. E aqui no caso é um display AMOLED. O que ele tem de diferente? É aquela velha impressão digitais diretamente na tela. Assim como muitos smartphones da Xiaomi já trouxeram essa novidade. Assim como no próprio Mi 10. Diferente do Mi 10 tradicional, o display dele não é curvo. O display dele é um display padrão. Um display aí que não tem nem uma curva aqui na lateral. Não é um display Edge, né? Como o pessoal gosta de falar. Na minha opinião, um display bacana. Um display que me agradou. Vou entrar aqui no meu Instagram. Só pra mostrar pra vocês aqui, rapidinho, como que tá o display desse monstrinho. Ah, pessoal, o seguinte. Tá rolando lá no meu Instagram a promoção que você pode ganhar um Redmi 9, beleza? Então se você tá vendo esse vídeo aqui antes do dia 15 de outubro. Eu acho que eu vou postar esse vídeo dia 6. Corre lá porque você pode ganhar esse Redmi 9. Pode crer? Mas enfim. Vamos mostrar aqui o display pra vocês. Que foi o que eu falei que eu ia mostrar. Aqui pra vocês verem. Eu não sei como é que tá aí a frequência. O que eu tô vendo aqui no meu retorno é que a frequência tá meio estranha, né? Tá dando aqueles pulinhos. Mas enfim. É um display aqui muito bacana. Olha, eu vou colocar aqui no modo escuro pra gente ter uma noção de como que fica, né? No modo escuro, display, tela aqui. Modo escuro, vamos ativar. E também aqui, ó. Vamos aqui em tela infinita, que é pra utilizar gestos. Eu gosto de utilizar gestos, beleza? Aqui utilizando gestos já no bichão. Aqui pra vocês verem a fluidez dele. E vamos entrar aqui de volta no meu Instagram. Porque eu acho que agora fica bacana. Agora a gente consegue ver o que é AMOLED, né? Porque ele é um display AMOLED que é bem bacana. Qualidade aí diferente dos displays IPS, né? Então é um smartphone intermediário premium com um display aqui bem bacana. Bem interessante mesmo aqui, na minha opinião. Mas o que é o chamativo aqui real, o ponto mais bacana aqui do Xiaomi Mi 10 Lite 5G é justamente o seu hardware. Aqui nós temos um processador que é novo aí da Qualcomm. Que é o Snapdragon 765, 765G. Ou seja, o smartphone que tem a conectividade 5G. Obviamente eu não vou conseguir testar aqui o 5G pra vocês. Mas o que eu posso falar pra vocês aqui a princípio é que é o smartphone mais barato com 5G que você pode adquirir hoje em dia. Realmente tá muito bacana aqui o preço do Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Você pode procurar aqui na JTG Electronics. Se eu não me engano, lá ele tá custando aí R$2.400, o que é quase o mesmo preço do Mi Note 10 Lite. No caso esse aqui tem a vantagem de ter essa tecnologia 5G que não é tão difundida, mas logo, logo vai tá por aí pra todo mundo utilizar. Sobre o desempenho dele em si, em redes sociais você não vai ver nenhum tipo de engasgo, nenhum tipo de atraso, nem nada do estilo. Obviamente eu vou fazer mais alguns testes com ele, fazer comparativos, inclusive deixa aqui no campo dos comentários qual comparativo que vocês querem que eu faça com esse smartphone aqui e outro aparelho. Só me falar aí que eu tento fazer pra vocês, pode crer. Mas eu diria pra vocês que esse é um smartphone que vai rodar aqui praticamente qualquer jogo. Talvez ele não rode no máximo, talvez ele não rode no full total, mas é um aparelho que vai sim te dar um desempenho bem bacana, sem contar que ele é 5G. O aparelho 5G mais barato que nós temos aí no mercado nacional é aquele da Motorola, que é o Motorola Edge, o Motorola Edge padrão, não é nem um plus. E ele foi lançado aí por R$4.000, enquanto esse aqui você tá encontrando na faixa dos R$2.400. Aqui nas câmeras do Xiaomi Mi 10 Lite 5G nós temos aí um conjunto quádruplo aqui na parte traseira, com 48, 82 megapixels. E aqui na parte frontal nós temos aqui uma câmera de 16 megapixels. Obviamente eu não fiz uns testes profundos nele aqui, mas eu já fiz alguns testes básicos e eu posso dar aqui pra vocês a minha primeira opinião. E cara, eu vou falar pra vocês, a câmera desse smartphone tá muito boa, o resultado de câmera desse aparelho tá bacana, tá ali batendo aí nos principais smartphones intermediários premium do mercado, com certeza galera, com certeza mesmo. Olha aqui a sua câmera principal, olha aqui essa flor, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui na câmera da frente. Olha aqui pra vocês verem, essa flor, uma flor roxa aí, não sei se a câmera vai focar, se ela vai me ajudar, acho que tá focado. Mas enfim, cara, é um aparelho que tá entregando o resultado de câmeras aqui realmente muito bom. Olha aqui cara, olha esse cravo, olha o resultado desse cravo. E eu vou fazer teste de câmeras, comparativo de câmeras também pra vocês mais pra frente. Aqui nós temos a câmera zoom, nós temos a câmera padrão, câmera zoom e câmera wide, pra vocês terem uma noção aqui das três câmeras. Esse aqui é o modo de 48 megapixels, que você consegue dar um zoom aqui bem, bem grande. Olha pra vocês verem o zoom que eu dei nessa florzinha, deixa eu voltar pro tamanho padrão, olha pra vocês verem esse zoom. Enfim, aqui a câmera frontal desse aparelho tá muito boa, cara, tá muito boa mesmo, nível de contraste, saturação, detalhamento aqui da foto. Tá realmente muito bacana, tô tremendo igual uma vara verde, mas enfim, tá muito bacana aqui as câmeras do Mi 10 Lite 5G, pessoal. Aqui é efeito retrato esse aqui? Não sei, mas eu tenho... Olha, olha o efeito retrato. Olha isso aqui, galera. Cara, surreal, mano. Olha. Olha o recorte. Tá muito boa mesmo. Tá aí uma das melhores câmeras de smartphones intermediários que eu pude testar aí até então. Obviamente eu vou fazer comparativo entre o Mi Note 10 Lite e entre também o da Samsung, que é o Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite também, pra poder trazer pra vocês aqui um embasamento maior, né? Trazer aí as principais diferenças entre esses aparelhos que tem um nome aí tão parecido. Aqui sobre a bateria do Xiaomi Mi 10 Lite 5G, nós temos aqui uma bateria de 4.160 mAh, o que pra mim é pouco. Eu espero hoje em dia que qualquer aparelho venha aí com 5.000 mAh de bateria. 4.000 mAh não é o ideal pra mim hoje em dia, certo? Eu sempre espero um aparelho aí que venha com pelo menos, pelo menos aí, 5.000 mAh. Acredito que hoje em dia é o padrão. Eu não posso falar pra vocês aqui qual que é a duração, mas eu acredito que com uma usabilidade aqui intermediária, quase que eu deixo cair, uma usabilidade intermediária, você vai conseguir utilizar um dia. Obviamente, se você tiver um uso mais pesado, aí já não dá pra usar. Eu vou trazer aqui, pessoal, informações bem mais completas sobre o Xiaomi Mi 10 Lite 5G na análise dele, certo? Então, se você quiser saber mais sobre esse monstrinho, deixe aqui no campo dos comentários o que você quer saber sobre ele, que eu vou responder pra vocês na análise, beleza? Lembrando que se você tiver alguma dúvida geral sobre tecnologia e quiser tirar essa dúvida comigo rapidinho, é só mandar um direct do meu Instagram que eu respondo assim que eu tiver um tempinho, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no meu canal pra não perder os próximos vídeos que eu trago aqui pra você. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho